E olha só a diferença que dá aqui no plástico, ó, é bem nítido, ó, você vai tá passando aí, ó, e veja só, ele rejuvenesce aí o plástico na hora. Então pra gente fazer esse nosso revitalizador aí de plástico, eu vou tá primeiramente aqui acrescentando duas velas, dessa daqui, eu vou tá picando ela aqui dentro, ó, e eu vou tá tirando o pavio dela, que a gente não vai utilizar aqui nessa nossa mistura, ó, é só você quebrar ela e já remover aqui o pavio, ou se você preferir também, você pode tá derretendo ela e depois sem tirando o pavio também dá certo. Após eu colocar a vela aqui, eu vou tá acrescentando agora um pouco de óleo, óleo de cozinha, pra tá ajudando a derreter aí o começo aqui da vela. No total vamos utilizar aí 200ml de óleo, então agora de começo eu vou colocar só um pouco. Então aqui eu vou tá derretendo, ó, só você mexer bem aí que ela vai derreter rapidinho. Após derreter aí um pouco a nossa vela, você já pode tá acrescentando aqui o resto do óleo. Você vai terminar de derreter a vela aí. Ela derrete aqui super rápido. Pronto, já terminei de derreter aqui, agora eu esperei um pouquinho. E agora eu vou tá adicionando aqui, ó, esse aromatizador aí de casa, super simples também de achar, pra ele tá dando um cheiro aí, melhor aí nesse nosso revitalizador de plástica. Então eu vou tá acrescentando um pouco aqui. Pode tá acrescentando aos poucos, ó. E agora é só você tá esperando aí esfriar um pouco. Vou dar uma mexida aqui pra misturar bem. Após isso, você vai tá esperando aí um pouco ele esfriar e eu já volto. Pronto, ó. Após esfriar um pouco, coloquei aqui em outro recipiente. Eu vou tá esperando aí até ele tá esfriando toda essa nossa mistura aí pra gente fazer a aplicação lá no carro. Pronto, ó. Aqui ela já secou. Veja só como que ficou, ó. Ela fica bem pastosa. Pode tá vendo aí, ó. Então agora a gente vai tá fazendo a aplicação lá no carro. Agora eu vou tá fazendo a aplicação aqui, ó, na parte de plástico aqui do meu carro. E veja só a diferença que vai dar, ó. Veja só que ele tá bem esbranquiçado, ó. E olha só a diferença que dá aqui no plástico, ó. É bem nítido, ó. Você vai tá passando aí, ó. E veja só que ele rejuvenesce aí o plástico na hora, ó. Super simples aí de fazer. Gastando aí poucos ingredientes, ó. Veja só a qualidade desse nosso produto aqui caseiro, ó. Veja só a diferença que dá, ó. Já rejuvenesce aí o plástico aí, ó. Na hora. Diquinho totalmente caseiro, gastando bem pouco, ó. Veja só. E essa aí foi a nossa dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.